Caio Milênio modelo aí fictício da empresa Transurb ônibus personalizado com todos os detalhes aí que o cliente pediu e nós fabricamos ele aí todo personalizado repetindo modelo fictício nós criamos ele aí para o cliente que é fã da Transurb trabalhou lá durante muito tempo já adquiriu várias miniaturas conosco aí dessa empresa e aqui a gente colocamos todos os detalhes mais beleza interessados aí é só chamar